Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Gente, encontrei mais um belíssimo condomínio fechado aqui no bairro Parque das Nações, em Parnamirim, região metropolitana de Natal. E esse condomínio realmente tem um requinte, tem qualidade, excelente acabamento, uma área de lazer maravilhosa. E o melhor que é pertinho de tudo, tem muita facilidade para você aqui no Condomínio Residencial Monte Carlo. Vamos conferir comigo agora? Então vem! Condomínio Residencial Monte Carlo, ter tranquilidade sem abrir mão de liberdade. É por isso que o Residencial Monte Carlo foi projetado num amplo espaço com mais de 16 hectares, distribuídos em 420 lotes com tamanhos que variam de 213 a 604 metros quadrados. Todas as ruas pavimentadas, iluminadas e drenadas. São 10 mil metros quadrados de área verde, minha gente. Você vai se surpreender com a tranquilidade e beleza desse lugar. Pessoal, essa é a entrada principal do Residencial Monte Carlo. Gostei daqui, uma ampla área de estacionamento externo, com muitas vagas. Gostei também porque tem entrada para visitantes, moradores, entrada de serviço onde aquela caçamba com material de construção está entrando, tá? Gostei também da arquitetura, do projeto moderno. Me agradei por inteiro, logo de cara. O Condomínio Residencial Monte Carlo vai te oferecer a oportunidade de ter supermercado pertinho da sua casa, pet shop, padaria, sanduicheria, farmácia, banco e muito mais. Além, claro, de deixar você muito perto das principais praias do litoral sul. Praias como Pirangi, Búzios, Cotovelo, a nossa famosa praia de Ponta Negra com seu Morro do Careca e muito mais. Seus dias de felicidade plena são aqui, no Condomínio Monte Carlo. Agora vou te apresentar um projeto encantador, cheio de beleza e muito arrojado. Um imóvel perfeito e de encher os olhos. Assista esse vídeo até o final. É mais uma joia raríssima lapidada com muito carinho pra você. Minha gente, já estou aqui a postos prontinho pra poder te apresentar uma joia raríssima lapidada com muito carinho aqui no Condomínio Monte Carlo, em Parnamirim, cidade trampolim da Vitória. Essa casa tem três pontos especialíssimos que eu destaco e o terceiro é o meu predileto. Motivo número um. Essa casa tem acabamentos especiais, maravilhosos, finíssimos. Número dois. Essa casa tem 160 metros quadrados de área construída e o terreno mede 10 por 24 e meio, ou seja, 245 metros. Motivo número três. Esse imóvel tá prontinho pra morar, esperando somente você e a sua família. Então, vamos conhecer? Antes, eu preciso que você venha comigo e conheça a mega estrutura de lazer e diversão que você vai curtir e usufruir com todos os seus familiares. Serão os melhores dias da sua vida, isso eu garanto. Então, eu volto daqui a pouquinho. Assista esse vídeo até o final, hein? Eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Com o Milson Ramos, você é bem atendido. Seu corretor de imóveis preferido. Seu corretor de imóveis preferido. A sua satisfação é o nosso compromisso. É o seu corretor de imóveis preferido. É o seu corretor de imóveis preferido. Tô prontinho pra te apresentar a grande estrutura de lazer aqui do Residencial 1 de Carlo. Gente, uma área de lazer que particularmente eu gostei assim de cara. Achei muito bacana, com materiais finíssimos, acabamentos muito bons, tá? Equipamentos de lazer e infraestrutura realmente muito bacana. Se de repente o vento for captado pelo nosso áudio, peço aqui perdão pra você. Tô numa área assim, em campo aberto. Então, fatalmente, em algum momento vai ter aquela ventaniazinha boa. Gente, olha só. Aqui, salão de festas pra mais de 150 pessoas. Aí você me diz, Milson, o que é isso? Que exagero. É não. Vou te mostrar agora. Olha só. Vamos começar aqui mostrando esse salão de festas, tá? Olha só, abrindo. Vamos entrando. Olha só, gente. Olha só o espaço. É ou não é grande? Olha só. Meu Deus do céu. Virando aqui, ó, pra você. Muito grande. Com certeza, dá mais de 150 pessoas. Aqui você tem banheiro masculino pra cadeirante. Feminino também pra cadeirante. Aqui você vai ter a copa. Toda equipada, instalada. Toda bacana. Aqui você vai ter, sabe o quê? Um terraço panorâmico. Gente, esse terraço aqui é espetacular. Olha só. Aqui você também pode colocar mais mesas. Pode colocar música ao vivo. Quem sabe contratar uma banda. E aí? Aquela festa de casamento. Aquela festa de aniversário. Olha só esse terraço, gente. Como é bacana. Ali você vai ter quadra de tênis. Plain Ground. Vou te mostrar agora. Vamos lá. Chegando aqui na quadra de tênis. Olha só. Quadra de tênis aqui pra você. Aqui acesso pra cadeirante, tá? Pra ter o encontro com as piscinas. Eu vou mostrar também daqui a pouquinho. Olha só. Aqui o primeiro Plain Ground. Olha só. Com a criançada. Os pequenos aqui todos se divertindo. Eu vou ser aqui sentado acompanhando. Com um carrinho aqui de bebê, ó. Circulando aqui, ó. Que bacana, hein? É o condomínio residencial Monte Carlo. Milson Imóveis trazendo em primeira mão todos os detalhes. Vamos conhecer aqui. Olha só. Esse espaço livre aqui. Faz parte também do terraço panorâmico. Aqui esse local pra você sentar, conversar à noite. Que bacana. Que coisa linda. Vamos em frente, porque do outro lado eu vou ter também mais um Plain Ground. Vamos lá. Me acompanha. Milson Imóveis com exclusividade no residencial Monte Carlo. Aqui você tem mais um Plain Ground. Casinha da árvore ali, ó. Galera, nesse momento, tá dando uma limpada. Parando a grama. Deixando limpinho. Aqui, gente, é muito bem cuidado, tá? Disso você pode ficar tranquilo. Então esse Plain Ground vai te agradar muito. Você vai se divertir demais com seus filhos, sobrinhos, netos e toda a família. Indo aqui pelo outro lado do terraço panorâmico. Eu quero mostrar pra você, de cima, a visão das piscinas, gente. Coisa linda. Olha só. Se prepara, porque realmente vai ser muito bacana. Olha só. Olha só esse lance de piscinas aqui, ó. São quatro churrasqueiras no total. Quatro churrasqueiras, tá? E aqui, ó. Piscina adulto. Piscina infantil. Bar molhado. Vou estar mostrando lá de baixo com mais detalhes daqui a pouquinho, tá? Esse é só um aperitivo. Aqui do lado, a gente vai ter quadra poliesportiva. Quadra poliesportiva aqui, ó. Que maravilha, hein? Vamos lá? Eu vou descer e vou te mostrar tudo de pertinho lá, nas piscinas. Que maravilha, hein? Isso é uma tentação, minha gente. Daqui a pouquinho, vou ter que dar um tibum nessa piscina pra refrescar. Porque o calor... Meu Deus do céu! Gente, aqui do lado a gente vai ter espaço fitness, salão de jogos, espaço kids, espaço da beleza, sala de massagem e muitos outros equipamentos pra você se divertir e passar grandes momentos no Residencial Monte Carlo, tá? Aqui pra você tomar aquele bronze, aquela marquinha top, bar molhado, tá? Quatro churrasqueiras pra você. Vamos lá mostrar em todos os detalhes as churrasqueiras todas equipadas, decoradas. Realmente uma coisa maravilhosa. Gostei muito do projeto, da forma como foi concebida essa churrasqueira. Esses quiosques aqui de churrasqueiras. Esse verde, né? Gostei muito. E conforme falei pra você, tudo equipado, ó. Forno, forno, freezer, micro-ondas, churrasqueira. Gente, que bacana. Cada churrasqueira tem um banheiro, unissex e também pra acessibilidade. Então, marque uma visita com a gente. Vai ser um prazer poder te apresentar em todos os detalhes esse mega condomínio fechado, que é o Residencial Monte Carlo aqui em Parnamirim. Beleza? Casa com você e com toda a sua família! Voltamos! E agora, em definitivo, pra te apresentar em todos os detalhes esse maravilhoso imóvel aqui no condomínio Monte Carlo em Parnamirim, bairro Parque das Nações. Gente, olha só. O imóvel realmente tem um acabamento de primeiríssima qualidade. Olha só o cuidado com o paisagismo aqui no início, né? Beleza, gente. Ó, garagem ampla pra dois carros. Realmente é uma casa diferenciada. Não marque bobeira. Você já pode marcar uma visita com a gente, hein? Pode sim, claro! Deve marcar! Uma casa com 160 metros quadrados de área construída. terreno mede 245 metros. 10 de frente por 24,5 de profundidade. Garagem ampla pra dois carros aqui. Você pode colocar mais carros aqui atrás, né? Mais dois carros. Então, uma casa bem distribuída, com esse detalhe em madeira aqui na frente, que me conquistou por completo. Realmente, olha só. Área gourmet aqui na frente, ó. Parte frontal. Meu Deus do céu. Só na entrada, eu já mereço aqui um like. Cola com força o dedo nesse like. Ajuda demais o nosso canal. O YouTube vai recomendar esse vídeo pra outras pessoas que também têm um interesse em morar numa belíssima casa em condomínio fechado. Então, vai lá! Cola esse dedo no like com força, minha gente! Gente, área gourmet maravilhosa. Espaço pra você colocar uma TV aqui, ó. TV de 32 polegadas. Aqui você pode colocar uma mesa. Sabe aquela mesa de madeira bonita, invernizada? Então, esse é o local apropriado pra ela. Beleza? Vamos dar uma volta aqui, um giro. De 360 graus. Olha só que beleza, gente. Esse detalhe aqui com esse LED na garagem. Esse revestimento aqui, ó. Isso se chama cimento queimado. Parece na imagem que ele é áspero, mas é muito lisinho. Quando você vier pessoalmente aqui conhecer comigo, você vai poder comprovar o que eu tô te falando. Muito bem. Vamos adentrando aqui a casa. Aqui na porta, você vê um trabalho diferenciado. Fechadura eletrônica, tá? Olha só, gente. O show. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo. Aqui embaixo tem um botão vermelho com a palavra inscrever-se. Todo vídeo novo, toda oportunidade, você vai ser avisado, vai ser notificado pelo YouTube. Então, se inscreve. Não perca tempo. Olha só essa sala, gente. Olha só essa iluminação. Esse LED. Uma sala super ampla, com porcelanato diferenciado. Porcelanato muito bom. Aqui espaço pra você colocar a TV, se você quiser, nessa posição. Se você não quiser, nessa parede, você pode colocar aqui, ó. Que beleza, hein? Que beleza. Gente do céu, eu tenho aqui o projeto dessa sala decorada, feita pelo arquiteto. Incrível. Eu vou te mostrar essas fotos, tá? Essa sala decorada, essa cozinha também decorada. É um espetáculo, gente. Um espetáculo. Vamos lá. Olha só. Aproveitando que eu já tô aqui na cozinha mostrando. Todo o material da cozinha em nanoglass. Que é essa pedrinha branca aqui, ó. Lisinha. É material de primeira qualidade, gente. Finíssimo. Revestimento até o teto, né? Com esse revestimento aqui, ó. Olha só. Muito legal aqui, ó. Tá? Aqui, você pode colocar aqui o seu fogão, tá? Aqui, espaço pra geladeira. Aquela com duas portas. Aqui, acesso pra área de serviço. Depois eu vou mostrar a área de serviço. Aqui nós temos uma dispensa, ó. Uma dispensa aqui pertinho da cozinha. Ok? Vamos lá. Aqui você pode fazer aqui quatro banquetas pra servir de mesa também, de apoio. Enfim, realmente é um imóvel fantástico. São 160 metros quadrados de área construída. Vamos comigo? Vamos embora. Olha só. São três quartos, sendo duas suítes, uma semi-suíte e um escritório. Pois é, essa casa tem escritório, gente. Olha só. Aqui é o banheiro social. Na verdade, é um banheiro reversível, porque ele tem uma porta que dá acesso ao quarto. Então, é uma semi-suíte, tá? Então, material todo em nanoglass, revestimento diferenciado aqui na parte do banho. Realmente um banheiro maravilhoso. Todas as portas especiais em jatobá. Olha só a qualidade da fechadura. Fechadura de primeira, gente. Vem comigo. Vamos mostrar aqui esse primeiro quarto, essa primeira semi-suíte. A porta, ela é de correr, né? Aqui dessa semi-suíte, olha só. Aqui você fechou, ó. Já tá isolado, ok? Espaço pra TV. Quarto tem um tamanho muito bom. Aqui você pode colocar um roupeiro, um porta-toalha, né? Nesse espaço. Aqui nós temos a primeira suíte da casa, bem espaçosa. Todos os quartos, ele tem preparação pra split system, ok? Então, mais uma facilidade pra você. Aqui, parede pra receber a TV. Olha só aqui o banheiro da suíte. Banheiro muito bom. Espaçoso. Acabamento excelente. Bancada em nanoglass. Vamos aqui pra o escritório. Daqui a pouquinho, o show, o espetáculo, que é a suíte master. Olha só, gente. Aqui é um escritório. Muito bom, bem espaçoso. Dá pra você fazer aqui também uma biblioteca. Espaço aqui, ó, pra TV, pra computador. Então, uma casa realmente completa. Agora, senhoras e senhores, atenção. Vamos conhecer a suíte master dessa casa que é fantástica. Você que tá gostando desse vídeo, comenta. Deixa o seu comentário aqui, porque eu quero ouvir a sua opinião. Quero poder ler o seu comentário. Aqui, nós temos a suíte, né? O espaço pra você colocar cama king, extra king, super king, ok? Olha só, ali em cima, espaço pra ar-condicionado. Mais uma visão aqui do quarto. Eu viro a câmera e mostro pra você agora o closet. Olha só o espaço que tem esse closet, minha gente. Meu Deus do céu, dois guarda-roupas gigantes pra você. Espaço pra você colocar também espelho. Realmente é uma casa incrível. E agora, senhoras e senhores, prestem atenção nesse banheiro incrível. Banheiro com hidromassagem e aquecimento, gente. Meu Deus do céu. Olha só os detalhes aqui desse banheiro. Aqui a parte do banho com ralo linear. O nicho com essas prateleiras de vidro do chão ao teto. Aqui os dois chuveiros. Aqui nós temos bancada dupla, né? Pia dupla em nanoglass com essas torneiras especiais. Olha só que coisa linda. E aqui, ó. Banheira de hidromassagem. Aquele dia que você chegou cansado, estressado. Muita coisa no trabalho. Ah, vou dar uma relaxada aqui na minha banheira. Vai, liga e fica à vontade aqui, ó. Que coisa linda. Olha só, minha gente. Que coisa boa. Esse banheiro realmente é o que chama a atenção e chamou a minha num primeiro momento. Então, vamos continuar. Deixa eu mostrar pra você aqui a área de serviço, o espaço nos fundos. Você vai poder conferir todos os detalhes aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Todas as informações de valor, tamanho, formas de financiamento e tudo o que você precisa. Aqui na lateral nós temos esse piso antiderrapante. Aqui um chuveiro, ó. Olha só. E aqui a área de serviço, gente. Toda coberta, lajeada. Espaço pra máquina aqui. E realmente é uma casa maravilhosa. Casinha do gás, na parte externa. Agora a gente dá um giro por todo o perímetro do terreno, pra que eu possa finalizar esse vídeo com você. Não esqueça. Fale com a gente. Marque uma visita. O nosso WhatsApp tá aqui na tela. Através desse QR Code. Aponte a câmera do seu celular nesse QR Code. E tenha acesso ao nosso WhatsApp. Marque uma visita. Eu vou ter o maior prazer em te passar detalhes desse imóvel. E a sua família vai amar esse projeto. Você não perde por esperar. Então, vem com a gente. Nos siga nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso Facebook. Sempre, toda semana, tem dicas especiais de financiamento de imóveis. E você não pode ficar de fora. Então, vem com a gente. Marque uma visita. Tenho certeza que esse imóvel vai encher o seu olho de muita emoção e de muita alegria. Tô esperando o seu contato. Vem com a gente. Vem pro Condomínio Monte Carlo. Que Deus abençoe você e toda a sua família.